No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre os detalhes aí do contrato ou melhor, os detalhes para ser feito o contrato com o Lucas Leiva o Grêmio oferece para Lucas Leiva o valor aí, uma quantia de até 250 mil reais antes se falava na casa dos 300 mil né, mas a informação do Eduardo Gabardo que apurou o valor correto que é de 250 mil reais a direção do Grêmio já fez um contato inicial tá, diferente do que alguns falam que não tem conversa nenhuma ou que negam não, tem, tem contato já e foi falada sobre esse valor de 250 mil reais na primeira conversa ficou claro já qual é o limite que o Grêmio propõe para o jogador jogar no Grêmio, beleza? e cara, como eu já tinha falado, já tinha informações que já tem um pré-acerto com o Lucas Leiva ele teria aceitado já esse valor, porém faltou assinar o porquê, o qual o motivo que ainda não tem o assinado né, a assinatura de fato do Lucas Leiva isso aí é uma dúvida, mas que pode acontecer nos próximos dias, beleza? os próximos dias né, Lucas Leiva deve assinar com o Grêmio lembrando, tem mais detalhe nisso tá além de ser 250 mil reais por mês se o Grêmio subir para a Série A o jogador vai ter um bônus isso mesmo, além dos 250 mil reais mensais ele vai ter um bônus e também uma proposta de um valor maior ainda do que ele ganha do que ele ganharia né, dos 250 mil reais ou seja, o Grêmio subiu para a Série A, o Lucas Leiva além de aumentar o seu salário vai ganhar um bônus extra também, por ter subido com o time do Grêmio essa é a proposta do Tricolor e seria uma proposta que o Lucas Leiva já teria aceitado achou interessante porém ainda não fechou com o Grêmio tá avaliação que o Grêmio faz é que não quer nesse primeiro momento gastar tanto até porque está numa Série B não tem mais tantos valores para receber como teria se tivesse numa Série A ou na Copa do Brasil também ou uma Libertadores ou coisa do tipo né então com a eventual cota cheia aí né da TV no próximo ano caso o Grêmio suba e se Deus quiser vai subir a situação vai ser diferente e o Grêmio vai conseguir abrir mais os cofres para então bonificar digamos assim o Lucas Leiva que deve ser o novo jogador o novo grande jogador do Grêmio novo velho e grande né porque o Lucas Leiva deve estar retornando para o Tricolor para o time que é o seu time do coração que ele já tinha falado e falou várias vezes que se ele voltasse para o Brasil seria seria para o Grêmio então tem o interesse do Grêmio tem o interesse do Lucas Leiva só falta a assinatura de contrato e vocês devem estar perguntando também sobre Tassiano né que a gente tanto falou o contrato está em vigor ainda com o Grêmio então Tassiano deve definir o seu futuro ainda na próxima semana a gente deve saber se ele de fato vai retornar ou não para o Grêmio o Tassiano estava cedido nos últimos 18 meses por empréstimo inicialmente foi para o Bahia e posteriormente foi para o Altair da Turquia Altair Altair não sei como é que pronuncia Altair Altair da Turquia e anteriormente a isso tinha ido para o Bahia e ele cogita voltar a atuar pelo Grêmio novamente a equipe que ele estava desde 2018 até 2021 muito utilizada pelo técnico Renato Portaluppi em paralelo o jogador também entende que pelo seu desempenho recente já que foi titular tanto no Nordeste como também na Europa ele pode renovar o contrato atual com valorização salarial então o Tassiano chegou no Brasil no último sábado dia 28 como ele atuava em um país com calendário de jogo diferente ele não consegue tirar férias desde 2020 só para vocês terem uma ideia então logo apenas na próxima semana que ele vai se sentar com o agente Michael Portela para debater aí o seu futuro se ele vai continuar no Grêmio com renovação de salário e tudo mais se o Grêmio entende que ele vai ser importante para a equipe ou não ou então ele vai estar aberto a negociar com algum outro clube beleza então são essas as duas informações tem mais uma tá gurizada uma informação não tão boa agora tá elogiado pelo Roger Machado Diogo Barbosa pode virar titular do Grêmio ele falou o seguinte joga esse é o jogador para esse sistema para o sistema de jogo que o que o Grêmio que o Roger usa com o Grêmio Diogo Barbosa ele entende que é o titular é um jogador importante que pode vir a ser titular é o jogador perfil então isso aí eu deixo para vocês comentar aí gurizada o que vocês estão achando eu eu estava mano eu estava crente que o Roger e o Delis Abraão iriam cair ontem ou até mesmo hoje nada ainda aconteceu vamos ver o que vai acontecer no próximo jogo contra o Grêmio novo horizontino porque não faz o menor sentido o Grêmio não estar ganhando numa série B e achar que está tudo certo está tudo normal e o Roger me fala ontem que está fazendo experimentos aqui no Grêmio por causa da carreira dele ele não pode ficar só numa estratégia cara ridículo isso ridículo como é que ele vai ficar fazendo experimentos porra mano joga numa tática tenta 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 depois muda se precisar agora cada jogo vai fazer de uma forma vai jogar de uma estratégia uma tática alterando formação alterando jogadores pelo amor de Deus não é o momento de testar é o momento de arriscar de colocar os jogadores que ele acha que são importantes que o treinador raiz treinador bom mesmo sabe quem são os jogadores bons sabe quem é que vai conseguir fazer alguma coisa sabe de quem ele consegue tirar algo e não tem essa vou testar agora 352 vou testar 433 vou testar agora a 541 não meu amigo tu vai jogar na 442 tu vai fazer os jogadores jogar na 442 e é isso entendeu não é ficar mudando a cada jogo mas enfim cara eu já desabafei bastante ontem na coletiva após jogo deles Abraão também me fez tirar mano perder a paciência falar que não é importante a gente pontua não é importante a gente estar no G4 o importante é só pontuar como é que a gente vai pontuar e não estar no G4 pelo amor de Deus como é que a gente vai querer tem que querer as duas coisas uma coisa liga a outra se a gente quer jogar pra ganhar pra pontuar de fato a gente tem que querer estar no G4 agora tu quer só pontuar porque só pontuar é empate quer só empatar só empatar não cara pelo amor de Deus essas coisas que não tem como não tem como defender e aí veio Aaron veio falar também que a gente fez ontem a nossa estreia na série B como se tivesse feito a melhor partida do mundo ele e o Roger falando que ontem foi a melhor partida do Grêmio pelo amor de Deus tem cada coisa que a gente tem que ouvir tem que assistir de pessoas que estão trabalhando no Grêmio que a gente se apavora que a gente se apavora e ninguém chega lá e fala não, peraí, peraí peraí tá falando merda tá falando merda então quem tem que falar é a gente é o torcedor Denise, Roger vamos trabalhar um pouquinho aí o que vocês vão falar não é tudo que vem na cabeça que vocês vão ter que colocar pela boca mano bota aqui processo que vocês vão falar e falem mas não é assim cara não, peraí não quero me estender cara não quero me estender que eu já tô ficando irritado já com a situação do Grêmio Grêmio Novo Horizontino terça-feira eu vou estar presente espero que vocês também estejam eu não ouvi ainda cara ainda não abriu os ingressos na verdade mas esperamos que eles façam promoção né baixe esse valor pra um jogo numa terça-feira 9h30 da noite é isso que a gente pede deixa o likezão te inscreve no canal que em breve teremos mais vídeos aí pra vocês forte abraço valeu falou e fui